Conduzir o casamento com amor e alegria É colorir bons momentos na paz com sabedoria Sobre as bênçãos do Senhor no mundo da fantasia É ficar de bem com a vida, ter um foco com a trilha É buscar um ideal, ver a estrela que brilha Ter na vida bons propósitos priorizando a família Trabalhar e perdoar a partir de um juramento Suando pra conseguir ter lazer e bom sustento São bases de objetivos da palavra Casamento, casamento, casamento Conduzir o casamento com amor e alegria É colorir bons momentos na paz com sabedoria Sobre as bênçãos do Senhor no mundo da fantasia Fantasia É ficar de bem com a vida, ter um foco com a trilha É buscar um ideal, ver a estrela que brilha Ter na vida bons propósitos priorizando a família A família Trabalhar e perdoar a partir de um juramento Soando pra conseguir ter lazer e bom sustento São bases de objetivos da palavra Casamento, casamento, casamento Conduzir o casamento com amor e alegria É colorir bons momentos na paz com sabedoria Sobre as bênçãos do Senhor no mundo da fantasia Fantasia É ficar de bem com a vida, ter um foco com a trilha É buscar um ideal, ver a estrela que brilha Ter na vida bons propósitos priorizando a família A família Trabalhar e perdoar a partir de um juramento Soando pra conseguir ter lazer e bom sustento São bases de objetivos da palavra Casamento, casamento, casamento A família Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É ficar de bem com a vida, ter um foco, uma trilha É buscar um ideal, ver a estrela que brilha Ter na vida bons propósitos priorizando a família Trabalhar e perdoar a partir de um juramento Suando pra conseguir ter lazer e bom sustento São bases de objetivos da palavra Casamento 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 Conduzir o casamento com amor e alegria É colorir com os momentos, na paz com sabedoria Sobre as bênçãos do Senhor no mundo da Fantasia Fantasia É ficar de bem com a vida, ter um foco, uma trilha É buscar um ideal, ver a estrela que brilha Ter na vida bons propósitos priorizando a família A família Trabalhar e perdoar a partir do juramento Soando pra conseguir ter lazer e bom sustento São bases de objetivos da palavra Casamento 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 O casamento com amor e alegria É colorir bons momentos, na paz com sabedoria Sobre as bênçãos do Senhor no mundo da fantasia É ficar de bem com a vida, ter o fogo, uma trilha É buscar o ideal, ver a estrela que brilha E na vida com os propósitos priorizando A família, a família Trabalhar e perdoar a partir do juramento Sou muito para conseguir ter lazer Com sustento, são base de objetivos da palavra Casamento, casamento, casamento Com sustento, casamento, casamento, casamento Se inscreva no canal Se inscreva no canal